Eu sou Ricardo Silva, tenho 38 anos, sou pai de uma filha e sou casado. Ainda dentro da minha função profissional, que sou chefe de equipa e lido com vendas e área comercial já há nove anos, o ansiolítico era o suporte do meu dia-a-dia, porque a ansiedade estava presente e está presente em todos os objetivos que nos são colocados e quando nós somos ambiciosos e queremos sempre atingir os resultados, a ansiedade por si só toma conta de nós. E o ansiolítico até então fazia parte do meu dia-a-dia. Eu fumava antes de entrar para o clube, era um fumador compulsivo, já tinha 13 anos de dependência do tabaco, ou seja, tinha o ansiolítico e o tabaco. E eu procurei o Home's Place porque se eu diria que era o meu suporte diário, era o ansiolítico, estava enganado, estava enganado, porque a partir do momento em que entrei no Home's Place, sentei-me para ser guiado pelo próprio clube. Olhei para as pessoas e senti saúde, senti energia, senti alegria, senti positivismo, senti que eram pessoas muito mais felizes e que eu também podia ter acesso a essa felicidade. A minha relação com a família e com os amigos melhorou e muito, porque o equilíbrio, tanto psicológico como físico, é fundamental. Com a prática do desporto diário, sinto-me muito mais humano, muito mais bondoso, muito mais feliz e sinto que esta felicidade transpira, não só respira, mas também transpira. Nem sempre precisamos de receber uma medalha para nos sentir gratificados, mas o facto de podermos recuperar e de melhorar a nossa performance é a melhor medalha que podemos receber. Aulas de grupo são o melhor espaço onde nós conseguimos interagir com um grupo maior de pessoas. Há uma maior proximidade, há maior abertura para descontração, para conhecer pessoas novas e acho que foi um dos grandes motivos pelos quais eu consegui convencer o Ricardo a experimentar aulas de grupo e a ficar. Aqui respira-se felicidade, respira-se muita felicidade. Ainda fiquei mais feliz quando soube que esta equipa vai fazer outras pessoas felizes, não só na vertente comercial, mas também na vertente de solidariedade. A Susana para mim é muito especial. A Susana para mim é... Não chora, nem me faz chorar a mim. A Susana para mim é uma pessoa que transmite alma, deixa-nos felizes. Nós, com a Susana, esquecemos tudo o que é mau. Acho que o Ricardo é muito mais especial por conseguir fazer com que os nossos dias sejam ainda melhores e por percebermos que conseguimos chegar a alguém. Isso para nós, instrutores, PT, seja a pessoa que trabalha no ginásio, é mesmo muito importante saber que conseguimos mudar a vida de uma pessoa. Estes 17 anos, desde manhã à noite, tomava constantemente ansiolíticos. Recorria ao desporto e o ansiolítico desapareceu por completo. E aí E aí Obrigado.